Apesar do aumento na procura pela hipnose, o método terapêutico ainda enfrenta muito preconceito. Na verdade são os mitos e os medos da hipnose. É algo muito hollywoodiano. São coisas que a gente vê em filmes, que a gente vê na TV. Já o nome hipnose, ele já não é de uma forma correta. Hipnose é o deus do sono. Então a pessoa acredita que hipnose, ela vai perder o controle, ela vai estar dormindo. E pelo contrário, hipnose é assumir o controle, é ter mais foco, é ter mais concentração. Então tem muito mito que envolve ainda a hipnoterapia. A Madalena ficou conhecida pelo sucesso como executiva de carreiras. Mas há cinco anos, depois de ver a filha passar pelo processo de hipnose, acabou se apaixonando pela área. Eu sempre trabalhei com treinamento comportamental, desenvolvimento humano. E um dia eu estava no meu escritório e minha filha gosta muito de um cara que faz mágica, faz hipnose para entretenimento. E ela estava assistindo um vídeo no YouTube. E um amigo meu, que vai conversar com você logo menos, o Marcelo Mons, falou, olha, eu sei fazer tudo o que esse cara faz. E ela falou que ela queria ver como que era. Ele foi lá, fez uma brincadeira, uma metáfora com ela. Só que eu entrei em choque, porque eu falei, e aí, ela vai voltar? O que vai acontecer com ela? Qual é o perigo? Qual é o risco? Mas me apaixonei profundamente. Ela teve a vida dela transformada, ela tinha alguns problemas como hiperhidrose. Isso ajudou muito ela naquele momento. E aí eu quis conhecer. Ao longo dos atendimentos, a Madalena conta que percebeu como os resultados com a hipnose podem ser rápidos. Quando eu conheci, me apaixonei pelo processo da hipnoterapia. Entendi que hipnose é uma técnica que, através da terapia, transforma a vida de pessoas. Eu fui buscar os maiores e melhores institutos. Me certifiquei internacionalmente. Hoje, também, com o MBA. É o primeiro MBA em hipnoterapia no mundo. E o que eu faço todos os dias é trazer mais saúde emocional, mais saúde na parte comportamental para pessoas e até grupos de pessoas. A Madalena também conta que hoje consegue usar a hipnose para ajudar os profissionais que a procuram para recolocação no mercado de trabalho. Eu acredito assim. Todas as terapias trazem algum benefício. Hoje, a gente vive num mundo que a gente é imediatista. A gente precisa de resultados rápidos e a terapia com a hipnose, ela traz resultados muito rápidos. Então, quatro sessões, uma hora e meia, duas horas, eu já tenho um resultado esperado para diversos casos, diversos aspectos emocionais na vida dessa pessoa. A hipnose tem como principais benefícios trazer, principalmente, qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala de ter muito mais foco, disciplina, fatores comportamentais que muitas vezes as pessoas trazem algum tipo de conflito, de incômodo, através do método de hipnose, através da terapia. Usando a hipnose, a gente consegue trazer essas melhoras para a vida das pessoas. Apesar do público executivo representar a maior parte dos atendimentos, o Marcelo conta que eles já são procurados por pessoas com outros perfis. Exato. É sempre bom lembrar que o maior público são de executivos, gestores, diretores, VPs, CEOs, enfim, essa turma. Porém, hoje em dia, quem é que não precisa de receber uma atenção maior, um cuidado maior com relação às suas emoções? Então, o público é variado. Existem senhoras, donas de casa, outros profissionais, profissionais liberais, para tratar de ansiedade, depressão, fobia, questões de dificuldades sexuais, enfim, muita demanda desses outros públicos também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho